Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, semana bem proveitosa. Estou voltando agora da última gravação dos lançamentos da BMW. Gravei com a F900GS, que foi a que mais mudou. A F900GS, que tem uma banca maior, mais completa. E por fim, não menos importante, hoje eu finalizei com a F800GS. Três dias de gravação, 720 km mais ou menos que eu rodei. 320 km com a minha, indo e voltando nesses três dias. E 320 km com as motos de teste do local, da BMW até aqui, do local de teste e retornando, tá senhores? Bem cansativo, mas valeu a pena, deu para gravar bastante vídeo. Aproximadamente uns 10 vídeos, três de cada. Mais um que eu gravei da instalação desse Quick Shifter. É uma moto ficou outro, comportamento bem dinâmico. E agora, mais um videozinho retornando do local de teste. A BMW abriu para Triumph, hein? E galera, satisfeitíssimo com a nova moto do canal, o Tikesport 660. É uma moto realmente espetacular. Tem um bom desempenho, como vocês estão vendo aí. Após determinada velocidade, ela morre, né? Depois do 190 aí, tá mais difícil. Mas ela chega nas 180, com muita tranquilidade, mais do que eu preciso. Eu geralmente rodo aí a 100, 110, que é a velocidade cruzeiro, que eu vou. Mas quando você está com um pouquinho de pressa... Aí, a vantagem do intercomunicador. Alô! Estou pilotando, daqui a pouquinho a gente retorna, tá bom? Veio, tchau! A vantagem, hein, senhores? O intercomunicador... Estava falando que eu rodo aí na velocidade de 100, 110, 120, 130, no máximo. Mas quando você quer, precisa, de repente, chegar mais rápido, tá com um pouquinho de pressa. Então, a moto responde de maneira, assim, muito tranquila, né? Como vocês estão vendo aí. Desempenho de sobra. E depois de rodar com as F800 e 900, galera, eu vejo quanto que essa moto aqui é maleável, como que ela muda em direção facilmente, comparada aí com outras motos, F800, NC 750, A moto, ela tem um comportamento muito dinâmico, essa é a palavra. Tá lá em VES, em NC, acabou de passar no sentido contrário. E se você quiser brincar com ela, repito, né? Não é uma moto que vai ter um desempenho de uma... de uma 1000, de uma 600 aí, com mais cavalaria. Mas o desempenho dela é muito, muito satisfatório, comparado aí com outras motos. Mesma cilindrada e de mesmo valor, né? Pode você ter essa proteção aerodinâmica aqui. Já é um ponto muito positivo. Peraí, no 180 ela chega muito rápido. Depois ela... Mais dificuldade. Agora eu fiquei impressionado com a F800. Como que ela inclina? Acredito que as rodas, né? Fazem a diferença. 19 na dianteira e 17 na traseira. E o peso dela também, senhores. Por incrível que pareça, acredito que o peso contribui. Deixar ela muito estável. Bom, chegando aqui já no... Um atalho que eu faço aqui pra casa. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem puder, dê seu like. Se inscreva no canal. E coloque nos comentários quais são as próximas motos que vocês querem que eu grave pra vocês. Quem puder, vire membro pra ajudar o canal. Ou quem puder, pelo menos aí, dá seu like. Tem um botão agora de hi-pay o canal. Vai ajudar demais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E valeu!